Olha aí ó, duas horas, duas e vinte da tarde já, a galera se esforçando o máximo aí pra terminar o caminhãozinho de cebola Pra acabar, olha lá, os guerreiros são bravos, são bravos Aí tem que ter talento, raça, olha lá Vem pra cá, o C.A.Z.R.J., brincar mal os brutos Isso aqui são brutos, olha aí Os brutos, brutos, brutos Aí, descer com o carrinho, a rampa Já vem o chama Olha uma mostradinha, vai descer agora Chama Vem Bora Arrocha Pra arrocha Múmero-para os brancos Muita sola Múmero-la 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 Múmero Obrigado.